Marcos Pazza ao vivo Vamos que vamos! Essa é pra ninguém, fica parado! Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu já vi essa flor em outro jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor, nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria linda flor comigo Se ela voltasse a dizer que foi errado Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse a dizer que foi errado Mas acontece que pra ela eu não sou nada No meu jardim nada mais Me consola Tenho a esperança de um dia te encontrar Ó linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Ó linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Puxa Gaita 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 Márcio Gaita 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 Gait